Vamos seguir por aqui ó Momento em que a alma do cara Abandona o corpo Isso aqui tá igual a cacetada do Faustão Momento que a alma Abandona o corpo Se você tá no Spotify Se você tá no Spotify tá ali a imagem O Faustão Prostransplante Gostaria de agradecer A todas as mensagens da galera da fera E agora vamos Para uma próxima Pra TV Eu não volto mais E esse coração aí Botaram o coração corintiano? Gostaria de agradecer Começa assim né Pô imagina o cara se recuperando Sem fôlego Sem nada Só que era Não tinha entonação Porque seria Esse meu coração novo Sim porque Geralmente você é Gostaria de agradecer meu Aí a galera A turma Mas ele vai com isso aqui ó Como é que saiu? Gostaria de agradecer É tudo num Linear É linear né Pô coração né Imagina o cara fez uma cirurgia Trocou o coração Ela falou Grava o vídeo Que eu vou agradecer a galera E tava lá Faustão é foda mesmo Faustão é foda Faustão é foda Faustão é foda